Fala pessoal, Déio Tambasco falando. Antes de começarmos o conteúdo de hoje, eu queria dizer que a gente vai ter algumas mudanças nas nossas estratégias de conteúdo diário. No podcast a gente vai passar a chamar Déio Tambasco, porque algumas pessoas procuram pelo meu nome no podcast e acabam não encontrando o Daily Cast, ou o Arte Impulso Cast, seja lá o que for. Aqui no YouTube a gente continua a playlist da Daily Cast, porque o canal já leva o meu nome. Facebook e GTV, mesma coisa. A notícia que eu tenho também é que eu não vou postar o conteúdo diariamente por aqui, pelo YouTube, mas concentraremos o conteúdo diário pelo podcast. Até porque eu posso concentrar, eu posso dedicar mais tempo. No podcast eu não vou ter problemas com o tempo da mensagem. Então a gente vai poder fazer o nosso papo sem pressa, sem precisar terminar em 10 minutos, 15 minutos. Bom, o que eu queria falar hoje é sobre a mudança. E ontem na mensagem que estive pregando na nossa igreja, falei sobre Paulo. Paulo, o apóstolo que na época, quando esteve observando o apedrejamento de Estevam, ele era jovem no caso, mas era um cara muito apaixonado pelo que fazia e ele tinha um zelo pelo seu trabalho. Seu trabalho era zelar pela lei e tudo aquilo que fugia do que a lei dizia, Paulo perseguia. Ele invadia as casas, levava as pessoas presas, como fez com o Estevam, acompanhou o apedrejamento. E ele era um cara bom. Eu não posso dizer que Paulo era mau, até porque quando ele canalizou essa paixão dele para Jesus, ele se mostrou realmente quem ele era. Um cara apaixonado e zeloso pela sua causa. Só que Paulo tinha um temperamento sanguíneo. E a lei dizia que se podia apedrejar aqueles hereges ou prostitutas, enfim. Era o que dizia a lei. Jesus veio, não desconstruir a lei, mas para cumprir. E ele fez os upgrades na lei. Tornou a lei, ao meu ver, ainda mais difícil de ser cumprida. Porque quando Jesus diz, não está escrito, ama o teu próximo, eu porém vos digo, ama o teu inimigo e interceda por ele para ter parte comigo. Então Jesus dificultou a coisa. Mas volta para Paulo. Paulo era estudioso, inteligente, próspero, de família nobre. Um fariseu de fariseu, provavelmente um rabino, porque até comentei ontem no nosso culto sobre o seriado Stissel, que retrata a realidade ali dentro de Jerusalém, onde praticamente todos os homens que vivem ali dentro e estudam na Yeshiva, ou Yeshiva, que é a escola rabínica, são considerados e chamados, tratados como rabinos. Paulo estudioso que era, poliglota, doutor da lei, não seria diferente. Então era como se fosse um pastor aqui na nossa dimensão. Mas era um rabino, um cara sábio, que tinha acesso a tolos e sábios. E Paulo estava nesse processo de zelo dele, e ele tinha ido na sinagoga pedir uma carta para o Correngadol, que é o grande sacerdote, que a gente conhece como sumo sacerdote, para poder invadir as sinagogas. Eu acho que Paulo não estava contente em invadir apenas as casas. Ele queria entrar nas sinagogas para pegar os crentes infiltrados no meio do judaísmo. Os judeus crentes, não é? No meio do caminho, encontra com Jesus, e a sua vida muda. Vai parar na casa de Ananias, as escamas caem nos seus olhos, e Paulo não muda a sua personalidade. Aquele temperamento forte, aquela excelência no agir, no pensar, no fazer, passa a ser canalizada para o bem. Tudo aquilo, todas as forças, os pontos positivos, as virtudes, a sabedoria, passam a ser usadas para o reino. E o interessante é saber que Paulo não perdeu a vergonha, não se envergonhou. Assim como ele não se envergonhava de perseguir os crentes, ele também não se envergonhava de dizer que agora ele era crente. E a sua missão de vida passou a ser desconstruir aquilo que ele tinha muitas vezes implantado na cabeça das pessoas. Muito provavelmente na morte de Estevão, Paulo não era o homem de maior autoridade, mas com certeza era um homem influente. Porque as pessoas lançaram as roupas de Estevão aos pés dele. E isso era uma cultura, tanto que os soldados disputavam como se fosse um prêmio as vestes de Cristo, né? Depois de apedrejá-lo. Se você assistir o filme do Predador, você vai ver que aquele ser de outro planeta faz questão de matar a pessoa e guardar o esqueleto, né? Como um troféu. E eu acho que a roupa do condenado era um troféu para aqueles caras. Então se eles entregaram para Paulo, provavelmente ele seria a pessoa mais influente ali, né? Eu não sou profundo estudioso do judaísmo, gosto e sou apaixonado. Mas as coisas que eu entendo e percebo, não que estejam certas ou não, estou trazendo aqui para vocês. O fato dessa mensagem é que eu queria dizer para você. Da mesma forma que Paulo teve sabedoria suficiente para canalizar a sua paixão e o seu envolvimento com essa causa, ele passou a usar para Jesus. Você, muitas vezes, tem dons, tem talentos e quando se encontra com Jesus, deixa de usar. Por que deixa de usar? Apenas canalize para o bem. Toda a energia, todo o foco, não pode virar crença ruim na tua mente quando você passa a andar com Jesus. Aí você fala, não, tudo isso que eu fiz eu não faço mais. Não, se você é uma pessoa envolvida, apaixonada, é uma pessoa que zela pelo correto, a ponto de falar mal dos outros, comece a falar bem. Use essa força para elogiar. E você precisa então entender que não precisa mudar e deixar suas qualidades de lado. Deus te quer como ele te quer, como fez com Paulo. Paulo era uma pessoa muito forte. Deus queria usar Paulo, porque ele não era simplesmente um perseguidor de Cristo. Ele era um cara apto para ser um apóstolo. Tanto que ele foi inserido como apóstolo, mesmo sem ter andado com Jesus. Ele vem depois e ele é aceito. Depois de muita luta, é claro, Paulo sofreu perseguições. Os próprios discípulos demoraram para aceitá-lo como apóstolo. Foi apedrejado, dado como morto, chicoteado, preso, encarcerado. Sofreu naufrágio, foi liberto, picada de cobra. E passou por isso tudo vivenciando o milagre de Deus. Vivenciando a dádiva de andar com Cristo. Ele cuida de nós, quando a gente cuida das coisas dele. Então, que você possa usar tudo o que você tem, para o bem, para Jesus, para o reino. Não se esqueça que Deus confia em você, Deus acredita acima de tudo em você. Então, você precisa também acreditar em você. Que Deus te abençoe e até o dele de amanhã. Tchau, tchau.